Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Fubrocas. Boas noites. Olá, malta. Boas noites. O Kiko hoje entrou com força. Se bem que isto pode ser noite, pode ser dia, pode ser de manhã. Exato. Mas claramente é noite. Falta ainda o Riklas que está a jantar. O Riklas enquanto não comer não aparece, depois aparece cá mal disposto. Exatamente. Fazer muito bem. Sim, sim, sim. Então está tudo bem com vocês, malta? Esta semaninha? Está a ser boa, meu. Muito trabalho. Fizeram muitas cripto-atividades? Sim, bastantes. Bastantes. Esta semana tem sido muita coisa. Muita coisa. Muita coisa a acontecer. Cripto-acenas. 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 Vamos começar pelo preço. O que é que se passa no mundo dos bitcoins com o preço? Está a cair para baixo. It's going down, bitch. Está a cair, meu. Está a cair, meu. Está a cair, meu. Está a cair para comprar, não? Não. Depende. É assim. Quando está a cair, é sempre uma altura para comprar. Pode cair mais e aí torna-se uma melhor altura ainda para comprar. Por isso, acho que sim. Acho que eu respondo positivamente a tua pergunta. Ou seja, é sempre uma altura para o preço. Está a ser bom. Não está a ser bom. Se eu ia para estar bom para vender, está sempre bom se descer para comprar mais. Ou, se quiserem, também podem fazer o oposto, que é vender quando está muito barato e comprar quando está muito caro. Também é uma estratégia. Também é uma estratégia válida. A malta que agradece. Sim, sim. Eu agradeço. Pronto. Nada. Vocês estão à vontade. Estou aqui para vocês. Quais é que são as razões para esta descida? Alguma razão válida? Eu vou-te dizer-me de dizer. Isto é uma continuação, não é? Tipo, chegámos aos 65 capas em Abril e desde aí, pá, tem sido a cair. Caímos, recuperou, depois caímos outra vez. Depois recuperou, depois caímos outra vez. E agora estamos abaixo dos 50 capas. Aliás, estamos quase nos 40 capas. E não estou a ver isto agora assim melhorar de repente. Aliás, estou a ver uma mini-refersão outra vez. Se calhar até aos 50 e depois, com sorte, atenção, com sorte. E depois voltamos aqui embaixo. Mas vamos ver. Pode ser que eu esteja errado. Eu gostava mesmo de estar errado. Eu gostava que houvesse mais uma leg-up. Ou seja, que tivéssemos mais uma run até aos pelo menos 75 capas. E pá, se isso acontecer, acho que a gente consegue passar, não é? Mas pronto. Estás-me a dizer que vou haver mais um, pelo menos um ano de pessoas com o Edge Laser no Twitter? É pá, eu vou dizer uma coisa. É o seguinte, que é, se houver mais uma run-up, eu duvido muito que se prolongue mais do que três e quatro meses. Pá, duvido muito. Ou seja, dezembro e janeiro. Se correr bem. Ou seja, se não estiver já num bear market e se não descer muito mais. Ah pá, isto porque eu, pelo menos, denoto já... Pá, imagina, a malta com muito dinheiro já entrou. Certo? Tipo, pá, empresas grandes, Michael Serles da vida, já cá estão. Tipo, não é? Quem é que a gente está a esperar que entre agora mais? Tipo, não sei. Pode haver um ETF, pode haver alguma coisa que atraia assim de repente. Muita gente, mas pá, sei lá, há uma grande... Para esta volta, digamos assim, já houve uma quantidade... Mano, já houve um país a usar bitcoin, há mais países a dizer que já usam. O que é que a gente quer mais? Estás a ver? Tipo, mais boliches que isso é difícil. Precisa melhorar de um cooldown para... Já, já, ou seja, a gente precisa... Exatamente, eu acho que a gente está na fase do cooldown. Agora, pá, historicamente, às vezes, esta fase do cooldown, de repente, acontece mais alguma coisa que puxa o preço para cima, mais uma vez, antes de cair a pico, não é? Pá, não sei se vai ser este o caso, se não vai ser... Pá, não sei. Agora, a probabilidade, eu diria que está neste momento... A probabilidade é maior de estarmos em Bery e de, pá, continuarmos a corrigir para baixo. Ó pá, mas existe sempre aí... Pá, nós nunca temos certezas... Sim, sim, sim. Isto é uma questão de achismo, porque... Exato. Certezas nunca há, mas sim, eu também tenho mais ou menos a ideia... Mas pronto, é um bocado isso que eu falei. De precisar descansar um bocado. Ó pá, sim, sim. Mas, me repara, desde que a Bitcoin atingiu o máximo, que muitas altcoins continuaram a subir e, pá, e têm feito novos históricos, basicamente, contra o dólar e o Bitcoin, pá, por isso, ou seja, não é que o mercado tenha estado parado, ou seja, NFTs, tipo, imensas moedas tiveram o mais nos últimos quatro meses, digamos assim, desde abril, ou um bocadinho mais. Ó pá, por isso, foi só mesmo a Bitcoin e o que eu acho é que quando houver uma quebra a série da Bitcoin, imagina, para os 20 capas, por exemplo, ou perto disso, é pá, aí, se calhar, vais ver uma fuga rápida de muita gente de outras criptomoedas, porque ficam com medo a sério, entende-se? Pode ser, ó, então não, ó, então realmente estamos num momento diferente e já não é isso que acontece, pá, não sei, mas historicamente é isso que acontece, não. Sim, sim, é muito possível. Por acaso, lá está, eu fiquei agarrado às altcoins antigas, este momento de altcoins não foi assim tão bom para mim, em termos de retorno, parece que ainda estou à espera que caja mais algum movimento, mas sim, acho que tens razão, tudo que havia de novo para pampar, já pampou e agora o mercado está claramente saturado e a querer descansar um bocado. Ó pá, sim, sim, parece-me que esta lucra dos NFT também foi um bocadinho esse dupe, não é, agora, tipo, pá, sei lá. E ajudou a prolongar, se calhar, um bocado mais. Ajudou, ajudou a prolongar, claramente, sim, sim, claramente. É engraçado. Se calhar já tinha close há mais tempo. Sim. É engraçado, já no último run-up, o que acabou, ou seja, a parte final foi com os cripto-kitties. É verdade. E agora também apareceram os NFTs e parece que... Não, e desta vez está a haver este movimento de saída de muito bitcoin e de outras moedas das exchanges, não é, que, de certa forma, também, de forma artificial, pode estar a manter o preço. Achas que sim? Mais tempo. Pá, acho que sim, porque faz um squeeze na oferta, não é? Há menos moedas para vender, elas valem mais. Sim, sim, isso é verdade. Acho que pode estar, se calhar, a manter artificialmente até certo ponto. Vocês acham que há mais pessoas, isto é um bocado difícil de perguntar, ou seja, em termos de porcentagem das pessoas que têm criptomoedas neste momento, há mais pessoas a ter criptomoedas em cold storage, fora da exchange? Pá, tu consegues ter acesso a uma informação que é o Roddle Waves, tipo, basicamente, ou seja, qual é que é o número de moedas que não se mexe, e durante quanto tempo? Ou seja, isso, tipo, não te diz cold storage, mas diz-te basicamente, se há um gajo que não mexe nas moedas há mais de 3 anos, a probabilidade de não mexer nas moedas, tipo, nos próximos 3 anos, é maior do que não mexer, entende? Ou seja, epá, tipo, há formas de nós avaliarmos isso, epá, e o Kiki está a dizer é 100% correto, ou seja, claramente que houve uma saída gigante no último ano de bitcoins de exchange, epá, isso aconteceu bastante, ou seja, muita bitcoins saiu, epá, e agora respondendo também a tua pergunta, o número de pessoas, ou quantidade de moedas que está a ficar em, epá, eu não vou dizer cold storage, não posso dizer que é cold storage, mas em rodlers, nem em rodlers, nem em rodlers, em malta que não mexe nas moedas, epá, também está a aumentar. Eu, por acaso, agora não tenho aqui o gráfico à frente para poder confirmar se no último mês o que é que aconteceu, mas, epá, durante o último ano posso dizer que aumentou, isso eu tenho a certeza, tal como o número de bitcoins que saiu no exchange, epá, e obviamente que essa correlação também faz sentido existir, epá, mas agora também acho que eventualmente vai acontecer o oposto. Os Michael Saylor's desta vida têm em exchange, não é? Exatamente. E agora, se calhar há mais gente com bitcoins no exchange, mas com menos bitcoins. Depois, depois. Se calhar há mais pessoas com bitcoins, mas cada vez com menos. Mais centralizado na distribuição. Quer dizer, nesse sentido sim, mas depois já também há estas baleias, não é? Os Michael Saylor's que têm, não sei, sempre então o meu bitcoins. Já agora estou curioso, e isto é especulação, vocês compram aquela ideia que algumas pessoas têm de que os exchange não estão completamente líquidos nas moedas? Ou seja, têm menos moedas na carteira do que deveriam ter por estarem a vender a moeda à descoberta? Sim. E há provas disso. Há provas? Sim. Por exemplo, a Binance não tem o moneiro que supostamente tem à descoberta. E por isso é que tu dizes aquelas disparidades, às vezes, de uma exchange para a outra, que depois rapidamente é corrigido com arbitragem por alguém ou por um bot, não é? Mas as exchanges, quando estão a pagar mais por uma moeda, é porque estão short nessa moeda. Precisam de malta a entrar, não é? Sim. Porque eles já querem e não conseguem. Por acaso, vou tentar ler sobre... O pessoal da comunidade do Moneiro tem muito essa ideia de que a Binance não tem tantas moedas em carteira como deveria ter para cobrir todos os clientes. O Moneiro, sim. Não pesquisei a sério para confiar-se. É fácil. É fácil. Eu não confio. Confias? Quer dizer, tu atestas que mesmo que a Binance não tem o que devia ter? Pá, eu vi um post muito convincente. Eu agora não sei. Estava no Reddit. Depois posso procurar o link de alguém que fez a investigação, entre aspas. Pá, e supostamente há provas disso, não é? Consegues ver que quantidade que entra. Pá, isso... Com o Moneiro é difícil, não é? Mas com outras moedas consegues perceber, não é? Que... Pá, e lá está aí porque a outra razão eles teriam um premium numa moeda, não é? Porque é que eles iam estar a perder dinheiro. Muitas vezes têm... E porque é que muitas vezes a malta quer levantar e não consegue, não é? Pá, e até porque para eles não é fácil, não é? Muitas vezes têm premium exatamente por essa razão. Não é que não têm as... Liquidezes. Não, levantamento de moedas ao depósito ativo. E aí crias premium porque muitas moedas a sair e entrar de exchange. O preço acaba por ficar disparo. Agora daí a eles terem menos moedas do que aquilo que deveriam ter. Eu digo só porque é fácil, não é? Para eles, imagina, se tu tivesse a enviar o S&P, eles conseguem imprimir o moneiro que precisarem, não é? Dentro do exchange. O problema é quando tu quiseres levantar. Pá, eu concordo contigo. É bastante fácil eles começarem a fazer marosco. O problema é que se tivesse um exchange do tamanho da Binance não o faria. O meu negócio não seria esse. A menos que tivesse a certeza que ia correr bem. Eu ia ser o MT-GOX, que ia fazer um bote para tratar contra os meus clientes e ia... Lindo. O que quiseres, porque és a maior exchange, não quiseres admitir que não tens moedas para vender porque não há liquidez. Pelas aparências ou pelo que quer que seja, o marketing, eu chamo-lhe o que quiseres. Mas, pá, não vou dizer que a Binance seria a primeira a fazer isso, nem a última. Nunca na vida, não é? Muitas já fizeram e muitas vão continuar a fazer. E quem diz moneiro diz outras moedas. Sim, claro, claro. Pá, fazem porque podem fazer e porque é bom para o negócio. Agora, como é óbvio, isto é como a história de se formos todos ao banco levantar o dinheiro, não é dinheiro suficiente. Portanto, e nas exchanges isto é verdade, não é? Sim. Se fôssemos lá todos levantar o Bitcoin, eles se calhar não tinham. Ou se tinham, estava a lei justo. É depois de estar justo. Também compreste-se a teoria, Furocas, que as exchanges, pelo menos as maiores, pá. As pequenas já sabemos que são sempre mais shady. Pá, e digo isto também pela máxima do Don't Trust Verify e a gente não pode verificar, por isso. Sim, claro. Mas desculpa, continuo. Concordas, Furocas, que as exchanges podem manter o que veriam? Sim, tipo, as exchanges fazerem Fractional Reserve deve ser uma coisa normal, não é? Até porque, pá, sei lá, se elas querem providenciar alguma liquidez ou utilizá-los, e às vezes não... Pá, por algum motivo qualquer não é possível. Pá, não sei porquê. Às vezes até nem é por mal. Ou seja, a intenção não é má. Mas, literalmente, ou seja... Pode ser técnico, não é? Exato, eu vou assumir que a intenção é boa. Ou seja, que elas estão a fazer isso não por uma questão de aproveitamento, mas por uma questão de utilização, de liquidez, etc. Um conjunto de razões. Ou pá, eu presumo que seja uma prática mais ou menos recorrente, não é? Desde que não seja com, pá, tipo, reservas bancárias de 10%, por exemplo, pá, desde que seja de 90% e coisas muito altas, pá, não me parece que seja assim muito problemático, sinceramente. Não te faz diferença? É pá, não, não, porque... Repara, eu tenho noção dos riscos que estão a ocorrer quando deixas lá as moedas, não é? Sim, sim, sim. Isso é apenas um dos riscos que eu contabilizo, não é? Digo eu, que eles não tenham lá as moedas todas que dizem ter. Pá, sim, contabilizo que isso seja possível, não é? Sim, não sei, não é que aí estás tu, tu ou eu, estamos todos, o risco multiplica e isto, não é? Claro, tem-se um problema gigante. Mas isso é tipo um jogo de cadeira quieto, não é? Mas isso é a mesma coisa que... Sim. Eu acho que isto, para mim, sinceramente, o que eu acho que isto é triste é que depois no final do dia os market caps e não sei o que, está tudo estourado, está tudo estragado, está tudo cheio de data martelada, por isso, pá, isso é o que para mim é triste. Agora, pá, pronto, se calhar é uma outra forma de fazer negócio, não sei. Pá, pois, isso eu também não consigo responder. Pá, mas parece-me, se me perguntarem se é uma coisa que eu acho que acontece, pá, sim, diria que sim, é possível acontecer. Pá, para os nossos ouvintes, a melhor coisa que têm é ter de tirar o dinheiro da exchange. Se não precisarem dele lá, claro. Agora, se estiver a fazer trading com as moedas que lá têm, tem que as lá ter, como é evidente. Mesmo assim, hoje em dia estamos melhor do que já temos, já temos os DEFs e afins que nos permitem fazer trading sem ter moedas... Exatamente. Tens outros riscos. Tens outros riscos, no fundo. Sim, sim, sim. É isso. Há apigidões. Sim, sim, sim. Como tudo. Sim. Tem vantagens e desvantagens. É, há um bocado por aí, não é? Isso, isso é a mesma coisa que tens um projeto de EFI que tem, pá, sabe, tem admin keys ou whatever, pá, não há grande, essencialmente não há grande diferença, não é? Pá, porque o controle das moedas, no fundo, não está mesmo, mesmo, mesmo sobre a posse só do contrato em si. Pá, é auditável publicamente, é auditável por toda a gente, mas existe uma pessoa que consegue... Exato. Consegue sobreter o contrato. Exato. É um bocado por aí. O que só precisa, já é uma evolução. Sim, 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 sim. Ok. O Ricos, entretanto, já entrou e foi-se agora. Acho que ele ainda foi à sobremesa. Lindo. Estava com fomeca ainda. Sim, sim, sim. Ok, passamos aqui para o Jack Changes. Pá, é o Salvador, não sei se vocês viram, parece que está a começar a minerar Bitcoin mesmo com vulcões. Ok. Já fizeram uma publicação no Twitter que, lá com uma central de energia vulcânica, e os gais a montar... Geotérmica. Isso. E os gais a montar azicos em cima daquilo. Pronto. Realmente vamos ter Bitcoins minerados com vulcões. Eu acho... Pá, agora, se alguns não são ouvintes... Aliás, eu daqui a bocado já vou ter essa ciência de informação, mas agora, como é à noite, não consigo. Mas eu acho que os assores também têm uma central geotérmica, por acaso. Acho que têm, sim. A energia, pelo menos em São Miguel, é... Sim. Pronto. Os assores também podem minerar a Bitcoin do vulcão, se quiserem. Pá, começamos a ter menos cozido. Exatamente. Porque sempre que a gente cozido vai descer. Sim. Não se pode ter tudo. Sim, sim, sim. Não, mas o preço do cozido se fala e eles ficam contentes. E eles ficam contentes. Há menos. Há menos. Há menos. Há menos. Isso é a gente já aplicar as leis do mercado a tudo. Exatamente. Certo. Pá, El Salvador foi aqui o nosso primeiro país a adotar o Bitcoin como uma moeda... Não é moeda oficial, é uma das moedas que é possível de ser usada. Eles têm publicado os dados da sua carteira. Parece que eles já têm mais de 2.2 milhões de pessoas a usar a carteira, o que é brutal. Qual é a população total? Pá, acho que não chega a 10 milhões. É mais ou menos que Portugal. Um bocadinho menos. 2.2 milhões é boi. É boi, gente. Com uma média de 65 mil transações por segundo. 6 milhões e meio. Por isso eles já têm, tipo, um terço. Já. 6 milhões e meio. Já estão aqui no Wikipedia. Já, é boi. Já daqui a mais estão a metade. Pá, e o Bitcoin parece que aguenta 65 mil transações por segundo. O Lightning. Sim, o Lightning. O Bitcoin é o Bitcoin second layer. Sim. A doação lá parece que está em alta, que é muito bom. Boa noite. Ele usa uma wallet, não é? Própria. É isto. É um fork da Moon. Não é, Rikos? É chivo. Não tenho a certeza. Tenho a ideia que é desenvolvida pela mesma equipa da Moon. Porra, Rikos, é que me dei a certeza. Eu acho que eu obtive esta informação de ti. Olha que não. Já sou a espalhar a informação falsa. Graças. É culpar o Rikos. Eu tenho a ideia que é de outro developer, não é da Moon. Pronto, ok. Então estou errado. Acho que sim, mas eu já te confirmo essa informação. Ok. Temos a Wells Salvador de um lado a adotar o Bitcoin e temos a China do outro lado a banir. Não é? Mais uma vez. A banir. Com mais força ainda. Com mais força. O que é que vocês acham deste novo ban da China? Este já é sério ou é como os outros? É sério. É sério? Uhum. Mesmo a sério? Uhum. Porquê é que dizes isso? O Obi lançou um aviso a dizer que todos os chineses na plataforma tinham que ter aos fundos até 31 de dezembro. Ok. Que era a plataforma mais usada pelos chineses. Uhum. E bloquearam os sites todos, CoinMarketCaps, da vida. CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Está tudo bloqueado lá. Então desta vez é a mesma série. Também estava aqui a ler. Parece que o Alibaba vai banir todos os vendedores que vendam material relacionado com o Bitcoin. Azix. E mesmo manuais. É. Isto só mostra que eles não querem que os materiais são da China, no fundo. Querem que ele fique tudo lá. Pronto. Já se percebeu qual é a tática. Porque os azixos são fabricados lá, não é? É um bocado esquisito. Não é esquisito, não é? A China deve ser um dos países com mais Bitcoin, diria eu. Sim, mas... Sim, mas no grande esquema das coisas, a produção de azixos não é nada para a China. E não vou dizer o Bitcoin, mas... Tipo, tirar de lá o Mining e tirar de lá os azixos e essa trabalhada toda para eles, no grande esquema das coisas, agora para o Bitcoin é mau. E não sei bem, eles querem mesmo proibir eles transacionar, seja o que for, fazer qualquer tipo de transação, como um wallet, tipo, seja lá qual for, de cripto, ou seja... Pá, não sei, vai ser interessante ver o que é que vai acontecer lá na China. Eu acho que é bullish. Se isto... Achas que é bullish? É. Eu acho que, pá, que sempre que há blockages é bullish, o preço aumenta por isso. Historicamente, já. É bullish. Sim, mas imagina, estes chineses todos que têm Bitcoin e que estão na China vão fazer o que é? Vão vender ele? Não, devido nem que tu vendias. Não, óbvio que não, mas para muitos deles sair da China não há uma opção. E ficar lá e estar a usar que é o Tor e essas merdas para fazer transações, pá, é possível, mas é um risco que nem todos vão estar dispostos a... Pá, o que está a acontecer é que eles estão a mudar-se para as apps de DeFi, para DX, DY, DX, e para a Uniswap e eu estou curioso para ver o que é que os OTCs vão fazer, se vão mudar-se para... Se vão começar a utilizar algo tipo o Bisco ou outra coisa qualquer, embora o Bisco seja horrível, mas pode ser que haja alguma coisa que eles achem decente. Estou curioso. Isso é que vai ser interessante porque é que eles agora estão também a avançar com a cena do socorro social e não sei o quê. Imagina, quem for apanhado a fazer transações, está lixado, depois já não pode andar de comboio ou apanhar o metro. Ah, sim, e outra coisa que aconteceu foi, bloquearam-me, é contas de malta que fazia OTCs. Contas de... Contas bancárias. Bancárias, ok. Sim. Ou seja, sem período de transição. É mesmo, é tipo Portugal, pá, estamos a aprender com eles. Bullies. Neste momento, 100% das pessoas que têm Bitcoin na China têm legais, não é? O Broca está a perguntar o que é que estás a comer, pá. Olha. Olha, já sabes. O que é que estás a comer, meu? Não interessa. Ok. Não era que dizia da portuguesa. Não, não era levante. Não pode dizer. É, desculpe pela interrupção da transmissão. Me faz mal, vai para o podcast. A gente aqui não corta nada. Ok, a China está, então, neste crackdown. Daqui a para onde? E és a China para onde? Conta-nos lá. Pois, e a China para onde? Estava a tentar fazer a ligação entre a China e o El Salvador. De um lado temos o país maior do mundo a banir o Bitcoin. Do outro lado temos um país, pá, na minitura, pequeníssimo, a adotar. O que é que acham que vai acontecer primeiro? Outro país vai adotar o Bitcoin? Outro país vai banir o Bitcoin? Tipo, pá, eu diria adotar, não sei. Mas posso estar errado. Mas só para ser simpático, vou dizer adotar. E qual seria? Pode haver muitos outros com intenções de banir, assim como a China. Sim, sim, sim. A Nigéria não baniu, ou ia banir, é o meu marcado. Depois, qual é que será? Não sei. O Uruguai não estava perto, ou o Paraguai, ou um desses. Há uns desses que estão interessados. Vocês têm conhecimento de mais algum país que seja extremamente, onde seja extremamente difícil ter criptomoedas? Tipo China? Tá bom. A gente não aceita a internet fora. Na Coreia do Norte? Para a internet, já. Na Coreia do Norte é capaz, mas é porque eles nem sequer têm internet, não é? Na Índia já foi, mas acho que já melhorou. Já melhorou, ok. Acho que sim. O Kiko esta semana teve a configurar o Open Análise aqui do CriptoCafé. Quero dizer aos nossos ouvintes o que é que é o Open Análise, antes de mais nada, Kiko. Sim, posso tentar. No fundo, é uma forma de tu poderes associar o teu, um endereço, um domínio, que imagina um criptocafé.pt, ou seja, associar a um endereço, neste caso, pá, eu tanto quanto sei, só existe uma carteira, sim, a um endereço, uma carteira de Moneiro ou Bitcoin. Isto, aliás, foi criado pela malta do Moneiro e agora a malta do Bitcoin gostou e também implementou. Por acaso, acho que foi o contrário. Foi criado pelo Bitcoin e o Moneiro é que implementou a sério. Pá, os nossos ouvintes, se nos quiserem apoiar, podem-nos pagar uma cerveja para doar.criptocafé.pt, usem a vossa carteira, que tanto têm o endereço de Bitcoin como de Moneiro, só que boa sorte em encontrar uma carteira de Bitcoin que suporte, que isto necessita de suporte da carteira. Acho que no Bitcoin só a Electrum é que suporta. A Electrum é que suporta, sim. Sim, mas no fundo é isso. Quando vão fazer uma transferência no endereço, em vez do endereço, aquela string que a gente está habituada de números e letras random, põem o endereço doar.criptocafé.pt ou doar.criptocafé.pt, acho que também funciona. E a carteira automaticamente vai... Vai transferir o endereço no endereço de carteira. Sim. Exato. É pá, façam a doação e façam-se nossos patrones que nós damos os acessos a todas as lives e podem ver o Kiko todo nu a fazer a gravação. A gente, quando não estamos a fazer live, o Kiko liga sempre a câmara. Não percebo isto e a gente já está farto de te avisar que não queriam ver todo nu. Mas pronto, isto para configurar é muito simples. É só um txt record no server. Com uma string específica para... Sim, tem um protocolo. Ou seja, para uma moeda ou para a outra. E, no fundo, acho que a carteira é isso que faz. Se tu introduzis um endereço, ele faz um DNS query antes, para trans, para, no fundo, fazer a tradução daquele endereço para o endereço, seja Monero ou Bitcoin. Eu, por acaso, o Bitcoin, acho que é... O Bitcoin, não, desculpa, Monero foi a moeda que implementou isto mais à séria. Eu gostava de ver outras moedas que isto é implementado. Acho... Acho... Não é esquisito, simplesmente não estar no roadmap, implementar isto. É uma coisa tão simples e que daria um jeito de caraças. Para não estarmos... Não é a questão... Nós já estamos mais do que habituados a passar a strings e QR codes um lado para o outro. É o nosso dia-a-dia. Mas transferir isso para um endereço que é... Sim, principalmente para... Humanamente é fixe. Sim, principalmente para empresas que têm um domínio e um website e queiram aceitar pagamentos em moedas, em cripto, não é? Não custa nada, literalmente. Para quem já tem o domínio, criar um registro do DNS, isso é gratuito. Sim. Mas lá está. Isto para a moneda é muito fixe, mas a maior parte do pessoal quer usar isto em Bitcoin e como as carteiras suportam tão pouco, quase que é inútil ter... Sim, mas se a malta começar a fazer alguma pressão, entre aspas, não é? Tem que fazer pressão. Porque quer usar... Porque isto também não deve ser muito difícil de implementar para as carteiras, sinceramente. Sim, claro que não. Acho que é uma questão de... Acho que é uma tecnologia um pouco dissimulada. Dissimulada, não. Divulgada? Divulgada, sim. Infelizmente. Mas é super útil. Sim. Eu acabei por não perceber bem, peço desculpa. Falei que é a novidade aí. A novidade é que podem doar para o CriptoCafé. Não me vi nada que eu estou a falar ao mesmo tempo. Tens uma carteira Electron aí. Tenho uma carteira Electron. Pronto. Então vai ao Send. Vai ao Send. E vai ao... E no endereço, mete doar.criptocafé.pt. Espera aí. E agora mete-se um Bitcoin e o Send. Ou 10. Eu acho que a Luso Digital Assets tem toda a obrigação de nos patrocinar. Com 10 Bitcoins. Com 10 Bitcoins, acho que sim. Então o que tu estás a dizer é que dá para eu meter aqui um alliance qualquer. Exato. Que basicamente é um alliance do endereço de um site. É isso? Uhum. Sim. Podes configurar para ser o que tu quiseres. E neste momento isso só existe na Electron? Na Electron para Bitcoin. E em Moneiro tem quase todas. Tanto quanto eu sei. Só na Electron. Eu acho que isto foi desenvolvido inicialmente até pela Electron. Não sei se mais há alguma suporte. Foi desenvolvido desde o Luso. Mas deve haver alguma razão para não estar ainda no corte, por exemplo. Eu acho que a razão é mesmo uma questão de... Era o que eu estava a dizer. É falta de pressão da comunidade para implementar. Só tenho um sinal. O DNS server deve ser DNSsecsecure whatever. Nem todos são. E se calhar por aí ainda não foi adotado na core. Não sei. Como é que os endereços sejam em cripto? Se o endereço DNS tenha uma chave para assinar os registros. Senão pode haver um man in the middle. Fazer um spoof ao DNS e no fundo, quando alguém introduzir o seu endereço, enviar para o endereço errado. Ou para o atacante. Muitas minhas dúvidas não sejam ouvintes, Kiko. Já estamos aqui a ministrar. Não, não. Fiquei o desafio. Está mal. Tentei fazer spoof ao doar. Cripto.com.br. Ah, isso já existe no Electron desde 2015. Deixamos só a ideia. Se nos quiserem pagar uma cerveja, estejam à vontade. Se não quiserem, a gente manda-nos a conta para casa. Uma coisa mais gira que aconteceu esta semana foi uma transação da ETI. Olha, mas já agora, deixa-me só, quanto ao assunto ainda agora da carteira do El Salvador, a empresa que está por trás é a BitSO. Não tem nada a ver com a Mundo. Não tem nada a ver com a Mundo. Ok. Conhecemos-a de algum lado? Não. Como? Conhecemos-a de mais de algum lado? Fez mais alguma coisa que nós usamos? Não. Pá, acho que não. Acho que é simplesmente mais uma OTC. Mais uma, enfim, mais uma empresa na área. Ok. Não me parece... Já agora vei se a Shibo é open source. Curioso. Que facilite. Já que estás de volta disso. Avançando, enquanto o Riclus vai fazer a pesquisa de campo em direto, parece que esta semana não houve mais uma transação de ETI que deu nas vistas. Queres-nos falar da transação de 100 mil dólares? Foi brocas? Sim. Foi um erro, basicamente, a partir de alguém, de algum estagiário, David Finex, que basicamente, segundo custa, se enganou no montante de gajos que queria enviar. Exato, Natasha, e colocou no limite o valor de... Pá, eu não sei bem como é que ele fez aquela erro. Fez um fat finger no gás. Pá, fez um fat finger, mas aquilo é um fat finger tipo um bocado weird, mas pronto. De muitos zeros. É, há um bocado de muitos zeros. Mas pronto. O que supostamente é o que ele pôs foi o gás de limite no valor do gás. Pá, é ok. Então, é o máximo. Pois, pá, ok. Pode ser. Pode ser possível. Não, não, não. Ele queria aquele minado para ontem. Ele queria a transação minada para ontem. Mas não, repare. É aquela merda no máximo. É que aquilo, para fazer o que ele fez, ele tinha de basicamente copiar um valor e meter-no noutro campo, estás a ver? Tipo... Completamente diferente. E há, ou seja, pá, para que ele era... Ou seja, não é uma coisa que tem ganhos, tipo, com fat finger, estás a ver? Ó pá, mas pronto. Posso estar errado de alguma forma, mas não me parece. A taxa foi de 23,7 milhões de dólares. É. Coisa por causa. É. É que ainda por cima, repara, ainda por cima isto não foi uma taxa que foi queimada. Ou seja, se fosse, eu ainda assumiria que podia ser um erro realmente, mas não foi uma taxa que foi queimada. Ou seja, parece um caso... Por acaso fiquei curioso. Pensei que ela tivesse sido queimada. Não, não foi. Porquê que ela não foi queimada? Existe... Não foi minerada. Foi minerada. Pá, pelo que eu li, só 0.001% das coisas... É que é queimada. É que é queimada. Ok. Já sabe que pagavas uma coisa estanque e o resto era queimado. Não, não, não. Ainda assim foi boi da dinheiro. Ah, ali. Já. Não, não. Foi boi da dinheiro foi para o miner. Mas eles devolveram. Não. E aí o miner devolveu. Porquê? Não. Não sei. Ele só dominou um bloco. Ah, pá, sim. Mas, sei lá. Tipo, é... Sei lá. É daquelas merdas. Eu não vou poder. Ficares bem na comunidade. Exato. Exato. Porque se calhar sabem quem é, etc. Não, eles estavam a ameaçar que não iam deixar de transferir aquilo para as actions. Iam metê-lo na blacklist e não sei o quê. Mas o gajo não faz nada de errado. Aí foi o professor sobre o coação? Pá, foi o que eu ouvi dizer. Foi mais ou menos. Foi o Bitfinex que começou a ameaçar de, tipo, em blacklist. Que não ia deixá-lo vender aquilo numa... Enfim, não sei. Eles que se enganem em Moneiro ou em Zé Cacho que eu quero ver. Pá, eu não devolvia. Não é? Tipo, o gajo minou, minou. Pois, pá, depende do gajo. Se fosse ao contrário. Se fosse ela enviar aquilo para a Bitfinex e mandava... A Bitfinex também não devolvia, não é? Claro. Pois, aí é que está. Pá, eu por acaso até não sei se a Bitfinex... Há umas ex-centes que às vezes devolvem, meu. Que eu tenho a ideia que devolvem. Eu não sei quais é que são. Acho que... Mas eu tinha a ideia que a Bitfinex até devolvia. Eu tenho a ideia. Eu diria que a maior parte dos... Os players devolvia. Agora aqui a questão é que não têm a obrigação de... Exatamente. Exatamente. É, enfim. É um caso ricudo. É. É pá, depende. É aquilo que tu disseste há bocado. Se o Miner... Se for uma política conhecida, tipo, eu percebo, é fácil de coagir. Se não for, é muito difícil, basicamente. Pá, sim. Sim, sim. Há bocado por aí. Neste caso, a centralização é boa, não é? Sim, sim. Há Bitfinex. Isso é... Pá, acho que... Isso é transparente, porque senão... Se fosse com o Moreira, tu nunca na vida nem sabias para onde tinha os fundos. Sim, certo. Nem que vinhas mesmo, nem quanto, nem onde. Puxo. Mas, já. Realmente é um contigo. Aquilo pode ter sido um acidente, mas é daqueles acidentes que eu digo que eu não percebo como é que aconteceu, sinceramente. Então, e vamos agora imaginar que a Bitfinex, então, metia mesmo o... Este valor em uma blacklist qualquer. O que é que iria acontecer? Nada, provavelmente. Achas que nada? O gajo podia mandar aquilo para a DeFi? Sim, claro. Já estava resolvido. Mandava aquilo. Mais ou menos. É pá, não. Eu uso o Stornado Cache. O Stornado Cache, tipo, resolve-te o problema. Um mixer. É um mixer, é um mixer, é. Bom, ok. Ou isso. Yeah. Está certo. Encontraste a informação, Riklash? Já passaste à frente. Do Open Alliance? Sim. Não encontrei nada ainda. Ok. Não, não, não. Nada do da Shiba. É open source ou não? Ah, a Shiba não é open source. Não. Não é open source. Ó pá, deixa-me dizer uma cena aqui, pá. Mas isso não é sequer uma grande novidade, acho eu, mas pronto. Por causa disso. Pá, é que há uma coisa que a gente não... Pá, não é gente. É tipo, o pessoal, os bitcórios não estão... Não, pá, se calhar já alguém falou, mas eu nunca vi... Pá, nunca me lembro de ter visto. Mas, tipo, a El Salvador, aquilo é meio... É tipo uma ditadura, não é? Tipo, efetivamente, aquilo é uma ditadura. O Beste tem até dizer que é uma ditadura no Twitter. Pronto, então... Ou seja... Pá, mas acho que não é... Se calhar não, eu não sei. Não sei, não faço isso. Estou a perguntar. Eu acho que não é, muito sincero. É assim, era aquelas que no papel não é. Eu tinha ideia que era, por causa disso. Acho que é uma democracia, mas... Eu juro que eu tenho ideia que aquilo era uma ditadura. Mas pronto, posso dizer. Mas tem uma democracia. Poxa, tipo... No papel, é uma democracia. Na prática. O gajo... Há quanto tempo é que ele é presidente? Há muito tempo? Mesmo que não seja... Não pode ser há muito tempo que ele é novo. Mesmo que não seja uma ditadura, ele claramente tem muito poder. Para ter conseguido implementar o Bitcoin neste tempo recorde, mesmo contra muita gente. Sim, sim, sim. Vejo que o Parlamento apoiou. Estou aqui a ver. Houve eleições de Parlamento este ano. Ok. Sim, mas, opá, acho que aqui a questão de ser um ditador ou não, a questão aqui que se põe é, será uma boa coisa para o El Salvador dar este passo como país? Independentemente de quem gera o país, não é? Não, isso eu acho bom. Essa parte de mim não... Acho que ninguém se queixou. A única alternativa é o dólar. Pronto, então, acho que isso... Não, não, não. Isso também é indecível. Isso também é indecível. Acho que aí ninguém vai... A China também é uma ditadura e ninguém se queixou. Sim, sim, sim. Mas, repara, o meu ponto não é esse. O meu ponto é... Repara, nós temos a dizer que isto é bueda bom, que lá está para o pessoal de El Salvador. Opá, mas isto aí... Repara, tens uma carteira que não é open source. E tens um conjunto de merdas que, se calhar, é muito fácil, tipo... Tipo, quais diz as pessoas daquele país, tipo... Ou que retirar-lhes as moedas mesmo, se for esse último caso. Epá, sim, mas calma. Tu podes usar qualquer carteira. Ali é... Aquela carteira, a única vantagem é que dão-te 30 dólares. Ok, ok. Não sabia. Também não sabia disso. Também não sabia disso. E a grande vantagem é que não estás a usar dólares. Não, claro, claro, claro. A questão que está aqui é a ideia é de open source. Exato, eu estou de acordo, não é? Mas acho que... Mas não tinhas também já umas wallets de Lightning que não eram open source? Possivelmente. Não era... Não, mas tipo, estou a dizer, conhecido, não era aquela... A blue wallet. A blue wallet acho que não é completamente open source. Mas eu, por acaso, tinha a ideia que era open source, por acaso. Sei que não é... Que tu não tens os fundos, não é? Mas pensava que era open source, sinceramente. Pois, existe uma questão assim. Pois normalmente se é open source, se é essa questão de não termos os fundos já na nossa posta. É só por aí, estás a ver? Ou seja, porque o meu único medo com não ser open source é que tipo, cá... Porque se não é open source, qual é o motivo, meu? Tipo, não percebo, não é? No caso de uma carteira. Tipo, é um bocado de recortir, só isso, porque há uma carteira, não é? Sim, sim. É open source a blue wallet, estava a dizer mesmo. Não, não, mas eu até podia ter razão, deve haver vários que, pá, que não são open source, mas pronto, eu tenho a ideia de que eu tento não usar isso, está a ver? Pá, se ainda não sou open source de carteira, pá, é, não vou usar porque o risco é demasiado elevado. Aliás, já corres esse risco com exchanges, pá, não vale a pena ter a correr com o sítio onde vou guardar moedas, não é? O pá, e parece-me que é só isso, tipo, é só isso. Eu só aponto esse erro. A verdadeira deve ser para eles conseguirem fazer algum tracking dos fundos e... Pode ser, houve, pode ser. Pode ser muitas razões, eu não digo que as intenções, pá, eu estou sempre a dizer isto, que as intenções podem não ser mais, estás a ver, mas, pá, se tu tens alguma backdoor, pá, mesmo não sendo propositada, porque lá está, pode ser uma backdoor que não é propositada por algum motivo que passou, um erro, estás a ver, um bug, whatever, pá, tu arriscas, tipo, literalmente um país inteiro ficado sem fundos, estás a ver, tipo, não estou a gozar, isto é, isto é, parece-me tudo, é verdade, não é? Sim, 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 pode ser. O risco corre um bocado a isso só, pronto, que é um bocado weird, eu vou achar, acho que é weird correr nesse risco, mas pronto, é ok. Posso ser errado a minha análise também, é verdade, é assim. Não, pá, eu acho que a carteira devia, qualquer carteira devia ser open source. Se, pá, a carteira que um país está a dar para os seus cidadãos usarem, e ainda por cima, a querer incentivar o bitcoin, da maneira tão incentivada, ou seja, vão ter as pessoas, claramente dependentes do bitcoin, correndo o risco de que os fundos estejam roubados por um barco qualquer que estava escondido. Pois é, é mais isso, repara, que nem é. Sim, mas isso, olha, achas que a China vai ser open source? Não, 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 mas repara, isto aqui, não, não, mas a China já assume que tem uma CBDC, tipo, ou seja, tudo o que tem a ver com bitcoin, eu assumo que a China queira ficar com o bitcoin dos cidadãos, ou seja, para mim é uma coisa que é óbvia, ou seja, eles querem controlar a moeda, e mesmo sendo bitcoin, eles querem controlar essa moeda dos cidadãos, ou seja, querem ficar com ela, pronto. Isso parece-me uma jogada óbvia, aceito, não tem mal e percebo-a. Pá, agora, El Salvador, assumindo que o gajo é um gajo normal, decente, que está a fazer aquilo com as melhores das intenções, epá, parece-me um erro demasiado básico, não é, não ter uma carteira que é open source, só por esse risco, estás a ver, porque mesmo que as intenções sejam as melhores, tipo, olha a Dow, tipo, olha a Montegox, olha, Montegox não porque as intenções não eram as melhores, mas olha a Dow, por exemplo, até eram, as intenções eram as melhores, aquela merda que teve um baguio na vez, não é? Claro, claro, é um bocado que foi por isso. Podem muito bem estar a pegar, a fazer um fork da, lá está, da Moon, da Blue Wallet, seja qual for, não é? Pá, e depois só lhe adicionam certas features. Claro, claro, eu não digo não, eu não digo não, mas tu não estava a verificar isso? É que, repara, nem que eles tivessem um tracking. Eu não estou a entender, eu estou a dizer é que ainda assim eles podem estar a tentar fazer a cena de uma forma responsável. Certo, certo, apá, eu não digo não, mas acho que... Claro que pode dar as neiras, mas isso pode dar as neiras como qualquer software que não é um resource pode dar as neiras, não é? Opa, mas estás a falar, te imagina, mas já, sei lá, acho que há coisas que... Não, mas era o que eu estava a dizer, pode ser válido para a CEDC da China, não é? Pode ser válido para o UN digital ou para outra moeda qualquer, não é? Mas é que a proposta de valor não tem nada a ver, entende? Mas é diferente porque a CEDC da China, só de interrobar a moeda, pode entrar alguém e fazer uma impressão. Exato, e não é isso, e tu já sabes que a proposta de valor da CBDC, alguém controla aquilo, ou seja, tu em última instância tens sempre alguém para ir reclamar, bom ou mau estás a ver, sempre bom ou mau. A Bitcoin não, ou seja, há um problema disso na Bitcoin e roubam, imagina que aquilo tem um bag e roubam mesmo as moedas de alguma forma, tipo Mt. Gox, oh mano, tipo, sei lá, sei lá, parece-me que é perigoso, é só isso. E eu ponho o caso aqui, imagina que em Portugal amanhã diziam que pronto, agora também aceitamos Bitcoin, pronto, ficou tudo maluco, o Costa passou-se e diz, epá, malte, Bitcoin também é aqui decotente, quem quiser usar Bitcoin, quem quiser perder o dinheiro todo no Bitcoin, usa-se essa merda, estou-me a cagar, faça o que quiser, pronto, o gajo passou-se, o gajo quer isto. Opa, e depois lançavam no dia a seguir uma carteira também que era tipo close source, vocês usavam? Não, provavelmente não, não é? Sim, sim, e não era uma oficina de 30 dólares, não é? Não, e põe-a à escala portuguesa, ofereciam 300 euros, imagina, não era por isso que eu ia usar aquela bota, provavelmente, não é? Aliás, eu se calhar até ia usar para tirar de lá os 300 euros. Mas pronto, mas não iam confiar, provavelmente, naquele produto, não é? Não é para o mal, mas foda-se, vocês confiam nas merdas que o governo produz, dos sites, pá, pelo amor de Deus, é ridículo. Eles se calharam no golpe de gênio, não é? Eles, tu se tiraste lá os 300 euros, ou o que seja, já estás enviado para o teu outro endereço, e eles já sabem o outro endereço, pronto, e é isso que eles querem saber. Sim, pode ser esse o golpe de gênio, pá, e isso é top, não é? É só isso. Não, não pode ser isso, não, não pode ser isso, mas, tipo, mas não tem mal, se for só isso, não tem ganho de mal, estás a ver, na minha perspectiva, agora, sei lá, usarem aquilo, sei lá, é weird, só acho que é weird, mas não, eu sei que eu sou só, mas pronto, mas tudo bem. Não, concordo, 100%, concordo, 100%. Sim, mas sendo Lighting, lá está, eles podem passar aquilo para outra carteira qualquer, certo? Certo, 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 certo. Portanto, em teoria, sim. É pá, mas sim, claramente é mau estarem a partilhar isso para os cidadãos todos, ou seja, 90% das pessoas vão usar a Shibo. Será que eles conseguem bloquear aquilo de alguma forma, com os canais, não abrindo ou não fechando, ou não sei o quê? É possível, se calhar, é, é, bem visto, não nos liquidez ao canal, por exemplo. Pois, pode ser por aí, se calhar a Sena é mais essa, garantir que a carteira só liga, não sei, aquela, não, aquela, não sei bem como é que a Lighting funciona nesse sentido. Pai, eu acho que tu podes sempre abrir canais, estás a ver que não, que não há nenhum impedimento de tu abris um canal, diria eu. Mas este é um outro. É pá, já falamos aqui disto, existe a diferença entre a forma como a Blue Wallet funciona e a a Moon funciona. No caso de uma carteira ao género da Blue Wallet, os fundos estão do lado da Blue Wallet. Exatamente. Porque são eles que geram estes canais. No caso da Moon, eles usam um tipo de canais diferentes que eles não têm os canais do lado deles, está do teu lado. Apesar de serem eles a, eles a ter os nós. No caso da Shiba, lá está, código fechado, não temos a certeza do que é que acontece ao lado deles. Pois, mas se calhar é por aí, é para tentar fechar aquilo. Sim, pode ser uma espécie de Blue Wallet, sim. Não sabemos, pá, de qualquer forma devia ser open source. O Wallet está aí, está muito mal. Está aí, está muito mal. Temos convidado o homem para vir ao nosso podcast, não sei. O Bukele? Sim, sim. Se calhar vim. Pá, qual de vocês é que tem mais influência para lhe mandar um e-mail? Acho que o Kiko. O Kiko. O Kiko. O Kiko. Dito adora dizer como é que já sabe. Pá, já estamos a falar do arco. Parece que o Twitter também vai implementar carteiras, tips. Já implementou. Já implementou, já está disponível? Já. No Estados Unidos. Ah, no Estados Unidos. Tens, tenho que meter aquilo a VPN primeiro. Em iOS e Android. Não está no web. Não está no web. Ok. Giro. Pode chegar cá. É engraçado. Vocês vão usar? É pá, eu não estou nos Estados Unidos. Nem eu. Não, mas quando queres chegar, claramente. Pá, então estamos a falar de carteiras de código aberto, lá está. O Twitter vai ser código fechado. Mais uma carteira de código fechado. É verdade. Sim, mas o Twitter, aquilo é tipo... Ou seja, é só para doações, estás a ver? Ou seja, tipo, eu não vou usar aquilo como uma carteira. Exato, não é para guardá-la a fundo. Exatamente. Aí não me faz diferença porque, pá, uma doação é tipo o YouTube. É tipo o YouTube. O YouTube também tem doações. Ok, mas a partir do momento que podes estar a usar aquilo como carteira, as pessoas claramente vão usar aquilo como carteira. Pá, eu não digo se vão, não. Eu não vou. Estás a ver? Sim, tu não vais. Mas... Não sei o que é que vai. Digo, digo já. O Twitter vai permitir comprar lá os bitcoins? Eu acho que não. Seria uma feature engraçada. Mas aí já és um meio de pagamento, já é diferente. E eu acho que é isso que eles não querem. Ok. Não, a partir do momento que eles te permitem enviar bitcoins de um lado para o outro, estás usando... Não, eles não vão fazer isso. Eles não têm a licença para isso, pá. Exatamente. Implementam-te uma wallet na conta e já está. E tu tens o endereço para receber e podes enviar e é isso. Exatamente. Não podes é comprar, confias. Mas repara, mas o serviço que eles usam para isso é... Se eu não estou a enraer o da Strike, meu. E a Strike deixa-te comprar. Por isso, tipo, é que ele deve ter alguma forma de tu ir para a Strike para comprar, digo. Sim, sim, sim. Quer dizer, acho que no Twitter não tem, mas... No Twitter não, sim, sim. Não é no Twitter, mas... No Strike é isso, é isso. Ok. E com o Paypal agora também já podes comprar, não é? Por isso. Tem, pode. Sim, sim, sim. Pá, é interessante. Queremos ver a adoção do Bitcoin. É por aqui que começa. Países pequenitos já adotaram. Aplicações que grande parte da população usa também em começar a adotar. Opa, mas eu também... Mas deixa-me só fazer aqui uma lembrança para os nossos utilizadores. Para os nossos ouvintes, desculpa, o utilizador. Para os nossos utilizadores. Para os nossos utilizadores. Para os nossos utilizadores. Para os nossos utilizadores, quando fizerem uma doação. Exato. Faça uma doação aqui, por favor. Epá, não. Que é... Às vezes nós temos a tendência de achar que é a utilidade que vai trazer um aumento do preço. E... Epá, eu gosto que estas merdas aconteçam desta forma. Ou seja, que estejam a entrar países e na altura do Bitcoin está a cair. Epá, é incrível porque... Epá, é um balde de água fria. E eu gosto disso. Epá, que não... Para mostrar que essa correlação não existe, basicamente. Que não é uma coisa que fazes a outra, basicamente. Não é mais utilizadores que fazem o preço aumentar. É muitas vezes o contrário. Epá, e é bom. É bom que isto aconteça também para o pessoal também às vezes perceber que lá está aqui. E mais utilidade. Mais utilidade porque acham que isto aumenta o preço. Epá. E não é verdade. Basicamente é bom que isto aconteça. Claramente, quando o preço voltar a subir vai ter o seu impacto. Mas não é uma coisa instantânea. Não é um fator. Não é um fator. Literalmente não é um fator. E acho que já te escuro. Acho que é um fator, mas não está... Ou seja, a correlação não é instantânea. Há bastantes utilizadores do Twitter que ainda assim não estão no mundo cripto. E o ver em aquilo ali pode... Sim, a publicidade. Em algumas, sim. Em algumas pessoas aquela curiosidade de saber o que é que é isto. Eu não digo que não, mas repara. Mas a minha abordagem é sempre um bocadinho mais analítica. E o que eu tento ver aqui é... Sim, agora se há um porcento... Se há um porcento... Talvez, não sei. Não, não, mas repara. Isto é uma... A minha lógica é muito simples. Que é... Se nós sabemos que um porcento... Bah, isto globalmente... Obviamente que estou a falar em termos globais só porque é mais fácil. Mas sabemos que tipo 1% da população do mundo tem 99% de riqueza. Porquê que nós estamos assim tão interessados? Porquê que nós achamos que são os outros 99% a entrar em Bitcoin quando faz a operação aumentada? Eu não percebo isso, estás a ver? Ou seja, tipo, a quantidade de dinheiro que essa malta pode meter, tipo, não é relevante para o preço disso. Percebes o que eu estou a dizer? Eu não acho que é excelente entrar muita gente. É ótimo, é bom, mas... Eu percebo o que tu dizes. Sim, eu percebo exatamente o que tu dizes, mas também te digo que o preço aumentar não é a única coisa que importa no Bitcoin. Não, 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 certo, certo, mas repara, eu concordo 100% contigo. Para tudo o resto, para tudo o resto, menos o preço, isto importa, então, acho que não é que isso. Eu concordo, mas repara, mas a propriedade que as pessoas mais gostam no Bitcoin é o preço aumentar. É só isso que eu digo. Sim, sim, mas isso vem sempre, não é? Só pode subir, por isso, com esse pedão de dados descansados. Up only, up only, vamos embora. Não, e nesse aspecto é bom, ou seja, mais gente ou menos gente usar o Bitcoin, o preço vai sempre subir, isso eu concordo 100%. É isso, 100%. Quanto a isso, com os dados descansados, agora temos é que nos preocupar com a adoção, com a facilidade de utilização. Concordo, vai se utilizar. Concordo. Só cá estou por causa do preço, pá, quando o preço começar a cair, fechamos a cripto ao café. E só fizemos a cripto ao café porque o preço está bem baixo. Exatamente, exatamente. Era só para levantar os nossos becos, agora que já está, já vamos embora. Agora estamos a ir embora, fechamos isto. Sim, sim. E vamos fechando a tasca, vamos fechando a tasca, está a chegar a hora. Só deixar aqui dois anúncios, um é da Real Fever e o Fubrocas vai dar. A Real Fever vai fechar, estou a brincar, estou a brincar, calma, antes que me mate já, não vai fechar. Isso é perigoso. Já não sei se... Acho que já vim te desligar, não pá. Tinha de ter sucesso de desligar. Já não sei se vai desligar com estas coisas, mas... Sal, 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 sal. Não, não vamos. Vamos lançar um novo drop, quinta-feira, ou seja, a partir deste episódio é lançado na quarta, digo eu, mal me não falho. Amanhã. Amanhã, exato. Por isso, vocês ainda têm basicamente um dia, a partir do pão vir desde o lançamento, para saber que há um drop no dia seguinte, quinta-feira, dia 30, às 3 horas da tarde, novos colecionáveis, novos vídeos. E posso dizer que vai sair o único, é o primeiro golo do Ronaldo, que é top, e também, porque havia o pessoal da comunidade que às vezes é um bocado irritante e disse, ah, só tem liga portuguesa, só tem liga portuguesa. Epá, e pronto, e basicamente é isso, acho que o drop vai ser fixo. Eu, pelo menos, vou ficar muito contente de participar. Pera, então essa defesa do Sheila Averte, ou seja, o NFT é do jogador que está contra o Sheila Averte, é isso? Não, é do Sheila Averte, é da defesa dele, é da defesa do Sheila Averte, só que os jogadores que estão lá contra ele também... Ah, então vocês já não estão a fazer só NFTs de golos, também estão a fazer de defesas, é isso? Sim, 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 nós já tínhamos NFTs de defesas e outras cenas já, já no drop anterior, sim, 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 sim. Ah, ok. Já tínhamos defesas também. Não, 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 não. Pá, golos até agora têm sido os momentos, imagina, os únicos e isso, é pá, assim, até agora foram só golos. Mas já temos outros vídeos que são defesas e assistências, não sei o que, sim, sim. Ah, ok. É, é, é. E tem algum, se já sou para acabar isso, tem algum NFT, algum golo de um guarda-redes? Também era engraçado. É pá, sim, por acaso ainda não temos, por acaso ainda não temos, mas há de sair alguma coisa disso um dia deste, parece-me a mim, porque eu tenho a ideia de já ter a ver uma coisa do género, por acaso, agora não posso confirmar. Uma sugestão de género. Não, não, sim, é excelente. Pá, também já houve malta a fazer sugestões muito, muito boas, pá, para cenas. Por isso, olha, e se eu também, quem quiser mandar sugestões, pá, diga através do CryptoCafé, que vão chegar aqui de certeza absoluta a mim. Opa, a excusa não é de ir a contar com o rolo do Ronaldo, que eu já subornei a Furoca, sabe? Exato, exato. Pá, estou a ver a dizer, sem monedos, sem monedos, aquilo que o Google é vosso. É que eu não percebi se a oferta da galera não me dá monedos, que é sem monedos nenhum, ou seram-se sem monedos, um zero a zero. Opa, mas como já senti, estou muito apontado. Espero que seja a segunda, mas, olha, eu vou arriscar. Pá, a semana temos um episódio com a malta da comunidade, com todos ao molho. Podem participar na próxima quarta-feira, deixa cá ver o dia. Agora, quarta-feira, dia 6, por volta das 10 horas. E vamos aproveitar para abrir uns pacotes da Real Fibra, para distribuir aqui para os nossos ouvintes, portanto, esperamos por vocês. Pá, senhor. Por esta semana é tudo. Até para a semana. Abraço. Tchau. Estou a dizer adeus, isto me tem um erro. Vocês podem dizer para a gente, também ninguém leva a mal. Sim, sim, sim. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Libraries. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.